Não, Pedergasto! Tá ficando abafado aqui! Acelera! Vamos! Pedergasto? O que tá fazendo nessa estaca? Ah! Ah! Abre aqui! Tantão! 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 Pra onde tá que levando? O que tá fazendo? As rodas da carroça são tão assustadoras, os paralelepípedos. Eu não gosto mais desse som. Eu gostava, mas não gosto tão mais. Ah, como é? O que tá acontecendo? Ei! O que tá fazendo? Você vai me deixar aqui? Não vai me dizer nada? Cala a boca! Cala a boca!